A sua mulher enlouqueceu, ela quer voltar demais de mim Ela virou e veio, tá pensando que isso é seu cabalinho Eu vou dizer, mas sim, vai, 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 vai Tendo bem no cabalinho, vai, 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 vai Tendo bem no cabalinho, vai, 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 vai Tendo bem no cabalinho, vai, 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 vai Transcrição e Legendas por Quintal